Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa nossa rápida apresentação da Reforma Trabalhista. O meu nome é Gáudio, eu sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho. Além disso, durante 15 anos eu fui assessor de ministros no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Eu assessorei o ministro Dallazen e depois, posteriormente, o ministro Isgandra, atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Depois deixei o tribunal em 2015 para fundar um escritório, cuja principal área de atuação é precisamente a área trabalhista e com uma ênfase perante o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de um dos temas mais debatidos, controversos dos últimos anos. Não só no âmbito trabalhista, mas também em outros ramos do Poder Judiciário, dados os impactos significativos dessa que foi a principal reforma introduzida na legislação trabalhista desde o seu surgimento na década de 40. Pois bem, o nosso curso, rápido curso aqui, que vai ter uma carga horária de seis horas, pretende abordar os principais aspectos em torno da reforma. A reforma provocou uma espécie de hecatombe. Vários institutos consagrados pela jurisprudência, depois pela própria legislação, acabaram por desaparecer. Foi o caso, por exemplo, das horas de itinere, surgidas com a súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho e depois positivadas no âmbito da Série T pelo artigo 59, parágrafo 2º. Muito bem, essa reforma vai ser apresentada aqui de uma maneira panorâmica, em primeiro lugar, fazendo uma descrição mais geral dos principais aspectos. Depois, em segundo lugar, isso é muito importante, sem qualquer espírito crítico. A ideia aqui é simplesmente a de cumprir esta que é uma obrigação de todos os professores do direito de trabalho de apresentar, apresentar o que ocorreu. Essas são premissas a partir das quais, atuando como advogado, como juiz, como operador, enfim, do direito de trabalho, se precisa raciocinar. São premissas. Eu, é claro, vou apresentar aqui algumas indicações de críticas que já foram formuladas por outros, mas não pessoalmente por mim, só para sabermos que há algumas posições, como, por exemplo, as defendidas pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Só há algumas indicações pontuais. Como material de apoio, nós vamos utilizar esse conjunto de slides, que estará à disposição de todos os que assistirem o curso e que conta com esses links, seja para referências jurisprudenciais, seja para o direito comparado, seja mesmo para estes enunciados aprovados pela segunda jornada promovida pela Anamatra, e que teve bastante repercussão. Mas a ideia, então, é apresentar de forma objetiva e contextualizada esses principais aspectos. Eu vou me permitir, em alguns momentos, proceder a leitura de alguns desses dispositivos para destacar o modo como se poderia interpretar essas alterações. A aplicação prática dessas alterações é indiscutível. Os dobramentos, do ponto de vista da atuação profissional, levam a uma nova postura, em relação especialmente aos advogados que atuam na área trabalhista. Um exemplo disso é o que ocorreu em relação aos honorários de sucumbência, mas também em relação às custas, também em relação aos honorários especiais, também em relação aos recursos. Enfim, para estruturar didaticamente esse curso, eu subdividi as alterações e agrupei essencialmente em quatro blocos. Nós vamos falar, vamos fazer uma primeira introdução da reforma, trazendo os principais aspectos em relação, por exemplo, às fontes de trabalho, mudança no artigo 8º. Depois nós vamos falar de direito individual do trabalho, tratando de temas como grupo econômico, jornal de trabalho, remuneração, extinção do contrato, em que vamos abordar exemplificativamente a questão do destrato. Em seguida, tratamos direito coletivo, duas principais alterações ocorridas, especialmente em relação aos artigos 611-A e 611-B, mas não só isso, também a mudança que se deu quanto às contribuições sindicais. E concluímos no quarto módulo falando do direito processual do trabalho, oportunidade em que nós vamos tratar, por exemplo, do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, vamos tratar das mudanças ocorridas em relação aos recursos, especialmente ao recurso de revista, que agora passa a exigir a transcendência, enfim, regulamentada pela Lei nº 13.467. Antes de começar a tratar propriamente dos pontos que foram alterados, eu preciso fazer uma rápida contextualização. A Série T, como certamente sabem, foi aprovada no dia 1º de maio, na verdade foi anunciada, promulgada no dia 1º de maio de 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas, no estádio de São Januário. A Série T, naquela época, já representava uma compilação da legislação pré-existente, ou seja, a Série T não representou nesse aspecto uma inovação profunda. Claro, trouxe algumas inovações, não há dúvida, ela não se limitou a simplesmente compilar legislação pré-existente. Por isso, há alguma discussão consistente em saber se de fato a Série T é uma consolidação, é um código, uma figura híbrida, mas isso não importa. O fato é que nós temos um texto de 1943, e ao longo dessas sete últimas décadas em que a Série T foi editada, ela foi se tornando obsoleta, ou pelo menos incompatível com alguns dispositivos constitucionais, com a legislação, mesmo a legislação ordinária subsequente. Um exemplo que eu costumo citar é o da Lei 605 de 49, que trata do repouso semanal remunerado, e que é posterior à Série T e traz algumas incompatibilidades, especialmente lá nos artigos 66 a 70, da Série T, que tratam da matéria. Mas é claro, houve outros aspectos, há outros pontos que revelam essa, que evidenciam essa obsolescência. Eu costumava citar, ilustrativamente, o caso do fracionamento de férias para os maiores de 50 anos, uma vedação presente no artigo 134, parágrafo terceiro da Série T, e que agora a Lei nº 3.467 revogou. Não fazia sentido, de fato, manter uma regra como essa, porque a expectativa de vida, a época em que o preceito foi editado, de fato era baixa, de 49 anos, o que, de alguma maneira, motivava essa restrição. Alguém com 50 anos já havia ultrapassado a expectativa de vida. Alguém que estaria aí com o livro Mil Lugares para se conhecer antes de morrer, e por isso precisava de um período de férias maior. Eu poderia seguir dando outros exemplos, mas o mais grave, certamente, era a incompatibilidade existente entre a Série T e o texto constitucional. O caso clássico do adicional de horas extras, que é a Constituição, já desde 88, define que é de no mínimo 50%. E a Série T, entretanto, mantinha, aí, entre os artigos 58 e 61, referências adicionais de 25%, por exemplo, que já não eram mais compatíveis com o texto constitucional. De modo que a reforma, sob essa perspectiva, trouxe uma atualização desses preceitos. De outro lado, é importante considerar que, dada a inércia do legislador, ao longo dessas décadas, o judiciário, certamente, se apresentou com o objetivo de suprir essas carências, atualizar, em certa medida, a legislação. E foi, precisamente, nesse contexto que o Tribunal Superior do Trabalho produziu uma farta jurisprudência consolidada em súmulas, ojotas e precedentes normativos, que, em alguma medida, avançaram para além daquilo que, vamos dizer assim, era a mera interpretação de preceitos pré-existentes. Por exemplo, é o caso da Súmula 90, que, embora faça, em certa medida, remissão ao artigo 4º da CLT, criou um instituto novo, que é o Instituto das Horas e Itineri, inexistente da legislação. Um outro exemplo, a Súmula 366, que arbitra um critério de tolerância de 5 minutos por marcação, jornada, e 10 minutos por dia, algo que depois veio a ser positivado no parágrafo 1º do artigo 58 da CLT. Enfim, não há dúvida de que o TST, ao editar esses verbetes, só para que tenham uma ideia, nós temos hoje no TST 463 súmulas, 158 ojotas da SBDI-2, 421 ojotas da SBDI-1, além de 79 ojotas transitórias e 120 precedentes normativos. No seu total, nós temos mais verbetes na jurisprudência do TST do que artigos na CLT. São 922 artigos na CLT. Enfim, então, essa reforma foi o resultado, vamos dizer assim, de uma tentativa de resgatar o papel do legislador no âmbito da definição dos marcos normativos para as relações de trabalho no nosso país. Dentro desse contexto geral, é preciso ressaltar que a tramitação do projeto, enfim, discutida, embora a reforma trabalhista viesse sendo discutida desde sempre, há pelo menos duas ou três décadas. O projeto concreto que levou à lei 3.467, esse teve uma tramitação bastante rápida, o que despertou muitas críticas. A tramitação foi de quatro meses aproximadamente. Claro que isso resultou num processo de radicalização dos debates. como se trata de matéria trabalhista, como regra, há essa radicalização natural, vamos dizer assim, entre os atores envolvidos. Essa natural oposição que, infelizmente, ainda existe no nosso país entre essas duas classes, como ainda são percebidas, a classe patronal e a classe obreira. Mas, enfim, é claro que também deve ser ressaltado que houve uma tentativa aqui, se vai ser bem ou mal sucedida, isso vai ser avaliado no futuro, mas superação de alguns dos aspectos que conduziam à crise econômica que se instalou no nosso país. É claro que a mera aprovação de uma lei não vai produzir a superação desses desafios na esfera econômica, mas isso tem sido visto pela classe patronal como uma contribuição nesse sentido. Muito bem, há inúmeras discussões sobre a constitucionalidade da Lei nº 3.467. A começar pela constitucionalidade, vamos dizer assim, do conjunto inteiro. Uma das teses articuladas por alguns dos representantes da Associação Nacional do Mastro de Trabalho é de que a aprovação desse projeto não contou com a consulta aos organismos internacionais, especialmente a OIT, assim como também as organizações sindicais, a tramitação CEDERI que foi introduzida na discussão do projeto. Isso é uma das teses de inconstitucionalidade que estão sendo provocadas, além das inconstitucionalidades pontuais que serão objeto de controle difuso. Mas ao lado disso também se tem ressaltado a própria inconvencionalidade, isto é, a incompatibilidade da Lei nº 3.467 com alguns instrumentos internacionais, como é o caso, por exemplo, da Convenção 154 da OIT, esta mesma que mencionei que exigiria a consulta prévia das organizações de trabalhadores, assim como também da Convenção 144 que trata da consulta tripartite. Aqui é preciso ressaltar, no caso da 144, que esta exigência se impõe quando se trata de assuntos de interesse específico da OIT. Mas nós não vamos entrar aqui nesse debate, é só para dizer que essas teses naturalmente vão ser articuladas pelos advogados, pelos sindicatos e já estão sendo levadas, seja por meio de um controle difuso, incidental, seja por meio de um controle concentrado. Já há diversas ações declaratórias de inconstitucionalidade no Supremo para discutir, por exemplo, a questão dos honorários, em casos especialmente beneficiários de justiça gratuita, para discutir a questão da terceirização, entre outros. Muito bem, dito isso, a primeira mudança que eu gostaria de apresentar foi a que ocorreu no artigo 8º da CLT. O artigo 8º, como talvez se recordem, é aquele dispositivo na CLT que trata das chamadas fontes supletivas, dos meios de integração, das formas de preenchimento das lacunas do direito de trabalho. E aqui, em relação ao artigo 8º, nós tivemos algumas alterações relevantes. A primeira delas foi a que se deu no antigo parágrafo único, que agora foi alterado para o parágrafo 1º. Em relação a esse parágrafo único, nós tínhamos aqui enunciadas as duas condições para que o uso desses instrumentos de integração pudesse ocorrer, por parte das autoridades de fiscalização do trabalho e por parte dos órgãos jurisdicionais trabalhistas. Desde sempre, se sabe que a aplicação, por exemplo, do direito comum, exige dois requisitos cumulativos. Como vemos aqui nos slides, o primeiro requisito é a omissão. Omissão nas fontes formais, autônomas ou heterônomas. Fontes formais autônomas, acordos e convenções coletivas, por exemplo. Heterônomas, as leis em sentido lá, sentenças normativas, entre outros. Então, a primeira condição para aplicar o direito comum, omissão. E a segunda condição seria a compatibilidade entre o instrumento que se pretende aplicar e os princípios que orientam o direito material do trabalho. Então, um exemplo de uma situação em que não haveria omissão seria a aplicação, por exemplo, do artigo 475J, em matéria processual, uma regra reproduzida lá no artigo 769 da CRT. Em relação à multa do antigo 475J, do CPC de 73, a jurisprudência sempre afirmou que, diante da ausência de omissão, diante da existência de previsão expressa na CRT, não se poderia aplicar, invocar esse dispositivo do CPC. Um exemplo quanto à existência de compatibilidade era o que se dava com a prescrição de ofício, artigo 219, parágrafo 5º, do CPC. Essa regra sempre foi vista como incompatível com o princípio da proteção, uma vez que a sua incidência beneficiaria o reclamado, que seria a parte hipersuficiente. Pois bem, então, aqui nós temos exemplos de situações em que se aplicava esse dispositivo para afastar a incidência do direito comum. O que mudou? Na redação literal, agora, não se fala mais na questão da compatibilidade com os princípios. O parágrafo 1º diz simplesmente o direito comum será a fonte subsidiária do direito de trabalho e nada mais. Daí, alguns extraem a consequência de que esse juízo de compatibilidade teria desaparecido. Na jurisprudência, eu já posso antecipar que há uma certa resistência a isso, a julgar por esses aqui enunciados os que estão citados. Só para explicar, quando você colocar no formato de exibição de slide, esses links poderão ser navegados, como eu posso mostrar aqui na tela. Então, clicando aqui, por exemplo, nós vemos aqui um enunciado dessa jornada da Namatra que afirma que seria possível manter esta ideia da incompatibilidade como um requisito, ou melhor, da compatibilidade como um requisito positivo para a aplicação das fontes subsidiárias. Muito bem. Mas, seguindo adiante, uma outra alteração importantíssima foi a que se deu com a introdução do parágrafo 2º, no artigo 8º. E o que nos diz o parágrafo 2º? Essencialmente, o seguinte, que as súmulas e outros enunciados da jurisprudência ditados pelo TST, portanto, OJs e precedentes anumativos, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Nós temos, então, nós estamos diante de uma limitação negativa, isto é, a jurisprudência em tese não poderia restringir direitos previstos, é uma restrição negativa, e há uma limitação, vamos dizer assim, positiva. Essa jurisprudência também não poderia criar novos direitos do nada, ex nihilo, sem que isso representasse o fruto de um esforço hermenêutico para interpretar preceitos pré-existentes. Então, é essa que é a ideia aqui. É claro que, na prática, a aplicabilidade desse preceito é de eficácia, eu diria, bastante questionável, não é? Porque definir, no caso concreto, quando se ultrapassou esse limite, é um tanto difícil, não é? Mas, certamente, aqui, a tentativa do legislador foi de conter o esforço, ou melhor, a produção criativa e, em certa medida, legiferente do Tribunal Superior do Trabalho. Uma outra mudança que não pode deixar de ser destacada e que vai ser melhor aprofundada mais adiante é a que ocorreu em razão do acréscimo do parágrafo terceiro no artigo oitavo. Em resumo, o que nós temos aqui é uma, uma, certamente, uma restrição quanto à intervenção jurisdicional na construção das normas coletivas, isto é, dos acordos e convenções coletivas. Até que a justiça do trabalho vinha, de forma incidental, ou mesmo por meio de ações anulatórias, promovendo uma análise quanto à validade de cláusulas coletivas. Para afirmar, por exemplo, que seria inválida a cláusula coletiva que viesse a suprimir o direito às horas e itinere. Isso era parte da jurisprudência pacífica do TST. Assim como também em relação ao intervalo intrajornada, nós tínhamos um entendimento, ainda nesse momento que eu gravo não foi revogada, o entendimento ainda está lá, na súmula 437, quanto à impossibilidade de flexibilização do intervalo intrajornada como regra. Não se pode admitir a flexibilização porque o tribunal entendia e entende que seria a regra de segurança e saúde. E por isso não se poderia admitir como válida a cláusula coletiva que viesse a diminuir ou flexibilizar esse intervalo. Pois bem, agora o que nós temos? Uma restrição a isto. De acordo com o parágrafo segundo, perdão, o parágrafo terceiro desse dispositivo, esta análise por parte dos órgãos judicionais trabalhistas deve se restringir ao exame dos pressupostos de validade indicados no artigo 104 do Código Civil. Isto é, nós vamos aqui passar a analisar unicamente a questão da capacidade das partes, então isso vai supor uma análise por exemplo da regularidade do sindicato perante o Ministério do Trabalho, por exemplo, a questão da forma prescrita ou não defesa em lei que supõe uma avaliação do atendimento ao procedimento previsto na CLT para a celebração dessas normas coletivas, por exemplo, a necessidade de indicar como cláusulas obrigatórias a abrangência do instrumento, a abrangência subjetiva, temporal, a indicação dos meios de composição, enfim, as cláusulas obrigatórias, assim como também o procedimento relativo ao depósito perante o MTE que deve ocorrer segundo a CLT e embora haja um certo questionamento na jurisprudência sobre isso se tratar ou não de um requisito de validade, mas enfim, seria um exemplo de uma regra formal de todo modo. Em terceiro lugar, nós poderíamos mencionar ainda, é importante ter em conta e é o principal que o terceiro requisito de validade previsto no artigo 104 do Código Civil é aquele que diz respeito à licitude do objeto e aí onde está a principal questão posta pela reforma. Por quê? Quanto à licitude do objeto, nós temos dois outros dispositivos na CLT que são os artigos 611-A e 611-B. O 611-A diz o que pode ser licitamente pactuado e que, aliás, se sobrepõe à lei nesse aspecto. Conjunto de matérias são 15 que nós vamos analisar mais adiante. E depois nós temos o 611-B que indica aquilo, é o conjunto de matérias que não poderia ser objeto de pactuação por instrumento coletivo, o que representaria, portanto, um conjunto de indicações quanto à ilicitude do objeto. Pois bem, então essa alteração é muito importante e certamente vai levar a uma série de discussões nos casos concretos. Não posso deixar de mencionar, ainda como mudança ocorrida na CLT que se deu no artigo 702. O artigo 702 agora passou a contar com regras em torno do procedimento para aprovação de verbetes tanto no TST quanto nos tribunais de jornada de trabalho. Com um quórum qualificado, com a existência de um número específico de precedentes. Hoje, pode-se dizer que essas regras são muito mais rigorosas, do que aquelas previstas no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. O que vai levar possivelmente o TST a rever o seu regimento interno quanto ao processo de aprovação de súmulas e ojotas. Aqui tem um procedimento que vai supor, inclusive, a possibilidade de sustentação oral por parte do Procurador-Geral do Trabalho, assim como também pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados e a Advocacia-Geral da União. Então, é de fato um procedimento bem mais complexo. Pois bem, uma observação que se coloca aqui é que esse dispositivo alterado teria sido revogado, implicitamente, derrogado pela Lei 7.701, que trata da competência do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o mais técnico, de fato, teria sido alterar a Lei 7.701. Mas, enfim, isso aqui vai ser certamente enfrentado pelo Tribunal Superior do Trabalho. em resumo, aqui no slide, nós podemos ver quais foram as principais mudanças. Qual era o cenário antes e qual era o cenário depois. Antes, para a edição de súmulas, por exemplo, eram necessários três acordos da SBDI 1, cinco, com presença de pelo menos dois terços dos membros, quinze acordos de cinco turmas e assim por diante. No caso das OJs, o número era um pouco menor, o número de acordos do Tribunal Pleno de três, por exemplo. É claro que eu não vou me ater a essas peculiaridades, é só para ressaltar que agora há, em primeiro lugar, uma unificação dessas regras, tanto para súmulas quanto OJs, o procedimento é o mesmo e uma elevação de rigor em relação ao procedimento conforme eu já havia ressaltado. Para concluir essa introdução, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre aspectos do direito intertemporal. Nesse momento que eu gravo, a reforma já está em vigor e já há várias sentenças de primeiro grau tratando disto. Assim como também já há alguns atos normativos de alguns tribunais de nós de trabalho dando algumas indicações. Infelizmente, no momento em que eu gravo, o Tribunal Supremo do Trabalho ainda não se pronunciou oficialmente sobre essas questões. Mas eu posso aqui apresentar algumas, vamos dizer assim, tendências. Primeiro, o primeiro aspecto importante é considerar como regra fundamental a prevista da Lei Cumprimentar 95, quanto ao modo como se deve contar esse período de vacácio que é de 120 dias. Então, a reforma considerada esse período de vacácio e as regras da Lei Cumprimentar 195, perdão, considerando esses aspectos, a reforma entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, um sábado, exatamente. É curioso observar que houve sentenças pilotadas no sábado, já considerando em alguns casos os efeitos da reforma. Enfim, claro que se tratando de regras de direito material e processual, elas poderiam ser aplicadas mesmo num dia não útil em alguns casos. Mas é preciso distinguir as questões de direito intertemporal envolvendo direito material do trabalho e as questões de direito intertemporal envolvendo processo de trabalho. Quanto ao direito material do trabalho, o que pode ser dito? Em relação aos contratos extintos ao tempo em que entrou em vigor a reforma, ou seja, no dia 11 de novembro de 2017, contratos extintos, não há incidência de qualquer regra a respeito da lei 3.467. Contratos novos, todos os contratos celebrados desse momento em diante, do dia 11 de novembro em diante, são alcançados pela reforma integralmente, sofram os efeitos integralmente da reforma. É claro que isso põe uma análise de compatibilidade aqui ou ali com o texto funcional. O desafio certamente se dá quanto aos contratos vigentes, ao tempo em que a reforma entrou em vigor. Em relação a esses contratos já em curso, há um profundo debate. Há duas posições fundamentalmente. Aqueles que defendem, e eu devo dizer que me feriu a esses, que houve uma alteração do estatuto legal, por assim dizer, do regime jurídico. E fazendo alusão inclusive à justiça do Supremo quanto aos servidores públicos, aplicável aqui por analogia, para esses, para essa primeira corrente, essas regras seriam aplicáveis integralmente, quanto a todos os aspectos. Jornal de trabalho, por exemplo, a possibilidade de se firmar um banco de horas por acordo individual, remuneração, quanto, por exemplo, a natureza jurídica dos prêmios. Muito bem, então, para essa primeira posição, seria aplicável integralmente, mesmo para os contratos em curso, preservando, é claro, os direitos pretéritos. Há, entretanto, uma posição que me parece a posição que talvez venha a ser defendida pelo Tribunal do Trabalho. eu já explico o porquê, que é a posição daqueles que vão fazer um corte e só admitir a aplicação da reforma naquilo que trouxer de mais benéfico. Em uma clara homenagem ao princípio da condição mais benéfica, que, como nós sabemos, é um desdobramento do princípio da proteção. Então, nós deveríamos manter intactas, manter intacto em colume esse conjunto de condições mais favoráveis, o que impediria, por exemplo, a aplicação de regras em torno da possibilidade da jornada 12.36 ser fixada por acordo individual, por exemplo, para você entender que seria uma jornada mais gravosa do trabalhador. Enfim, então, para esses não seria aplicável. por que eu sustento que talvez essa seja a inclinação do TST? A julgar pelo teor, pela diretriz fixada, pela suma 191 do TST, que trata da base de cálculo do adicional de periculosidade. A alteração que ocorreu em relação especificamente aos eletricitários, quanto aos quais a base de cálculo era o salário base, com essa alteração que se deu, passou a se adotar o pedão. Quanto aos eletricitários, a base de cálculo era os salários, o conjunto de parcelas salariais e, diante da modificação que ocorreu no plano infraconstitucional, passou a ser o salário base. E o TST fez um recorte temporal para estabelecer que esta regra só seria aplicável aos contratos firmados posteriormente. este é o teor da Summa 9.1 no item 3, como podemos ver aqui no slide. A alteração da base de cálculo adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei 12.740 atinge somente o contrato firmado a partir da sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será exclusivamente sobre o salário básico. Este é um exemplo de um verbete do TST sobre esse que me parece ser um entendimento que talvez possa ser aplicado também quanto à Lei 13.467 de forma geral. Dito isso, a gente pode falar um pouco agora sobre processo de trabalho. Em relação a isso, é preciso recordar que há três teorias em torno da aplicação dessas regras de intertemporal. A teoria do isolamento dos atos processuais, a teoria da fase processual e a teoria da unidade. A teoria da unidade propõe que o processo deva ser visto como um conjunto de atos que perfaz uma unidade. E, por isso, as novas regras só poderiam ser aplicadas às relações jurídico-processuais iniciadas depois da entrada em vigor. A teoria das fases processuais propõe que o processo seja considerado como um conjunto de fases. Então, nós temos a fase de instrução, fase de julgamento, fase recursal e assim por diante. De modo que as novas regras seriam aplicáveis às fases subsequentes. E, por fim, a teoria que prevalece no nosso país que é a teoria do isolamento dos atos processuais. Segundo a qual, nós todos sabemos disso, mas é preciso relembrar, o processo seria composto de um plexo de atos processuais individualizáveis. De forma que a lei nova, a lei processual nova seria aplicada a todos os atos praticados posteriormente à sua entrada em vigor. É preciso ressaltar que o TST vem aplicando excepcionalmente em algumas situações particulares à teoria da unidade. É o que acontece, por exemplo, quando há uma mudança em relação aos ritos. Foi o que se deu quando se introduziu no AX trabalho o rito sumaríssimo, a lei 9957, por exemplo. Enfim, mas a teoria que prevalece é a teoria do isolamento. Diante da qual, nós podemos, resumidamente, e ainda que sujeito a algumas ressalvas, afirmar o seguinte. Quanto aos processos já encerrados, não há dúvida de que não sofrem a incidência de qualquer das modificações trazidas pela nova lei. Por outro lado, quanto aos processos iniciados após a entrada em vigor, o que significa dizer ações ajuizadas posteriormente à entrada em vigor da lei, para essas, há incidência da integralidade das regras. Foi o que levou a uma certa corrida. Na véspera, no dia 10 de novembro, houve, inclusive, uma instabilidade no sistema de processos no PJE, de forma geral, por conta da quantidade de demandas propostas. Especialmente, considerando o teor dos honorários de sucumbência, que agora poderão ser impostos também para o reclamante, mesmo que beneficiar da taxis gratuita. Pelo menos, segundo a lei. Há ainda uma discussão sobre constitucionalidade a ser conduzida no óbito do Supremo. Muito bem. E há, aí, o principal desafio, é claro, a questão dos processos em curso. Em relação a estes, o que se pode dizer, aplicando a teoria do isolamento dos atos, é que a nova lei será aplicável aos atos praticados posteriormente à sua entrada em vigor. Por exemplo, recursos interpostos posteriormente. Como é que vai ficar isso? Bom, a propósito dos recursos, é preciso destacar que há uma particularidade, embora o TST não tenha ainda formalmente ou oficialmente se pronunciado sobre isso, é possível crer que se vai aplicar aqui, por analogia, o disposto no ato 491, de 2014, que tratou dos impactos da lei 3015, uma lei que também modificou sensivelmente a arquitetura recursal trabalhista. Muito bem. E o que, qual é o detalhe aqui? O marco a ser considerado e a data da publicação da decisão contra a qual a parte interpõe recurso. Então, nós temos que considerar em relação à sistemática recursal, por exemplo, a possibilidade de utilização do seguro em lugar do depósito, por exemplo, a contagem dos prazos em dias úteis, nós temos que considerar a data de publicação da decisão. Então, se a decisão for publicada a partir da entrada em vigor, os recursos subsequentes deverão ser redigidos sob a perspectiva da nova lei. O ato esclarece que não serão prejudicados, como podemos ver aqui no slide, recursos interpostos, recursos cujo prazo já esteja em curso ou com apoio em dispositivos alterados. Além disso, as eventuais normas procedimentais e que não afetarem o direito processual adquirido aplicam-se a recursos interpostos anteriormente à data de vigência. aqui os exemplos citados pelo ato 491 foram da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, que é bastante utilizada atualmente no âmbito do TST, o efeito interruptivo dos embargos declaratórios e a afetação dos recursos para julgamento no terreno ao pleno. São exemplos trazidos pelo ato 491 quanto a esse aspecto. Uma outra observação importante de direito intratemporal especificamente no caso das provas é de que aqui possivelmente se poderá invocar o artigo 1047 do Código de Processo Civil que diz só para nos recordarmos que as provas requeridas ou determinadas a partir do início da vigência vão sofrer os efeitos da nova lei. Então aqui nós temos que considerar a data do requerimento ou da determinação por parte do juiz da produção da prova para considerar por exemplo as questões em torno dos ônus da prova e também quanto aos honorários periciais que agora estão sujeitos a novas regras como veremos mais adiante. Em relação a alterações de súmula para concluirmos aqui é preciso ressaltar que essas mudanças nos verbetes que podem ser provocadas a partir da lei 3.416 nós não podemos aplicar as mesmas regras aqui apresentadas direito intertemporal porque as súmulas representam um processo de consolidação do entendimento sustentado em precedentes anteriores. Por isso quando uma súmula é ditada ela pode ser aplicada a casos pretéritos. De outro lado o cancelamento de uma súmula não afasta a possibilidade de aplicação da tese nela contida a casos posteriores. o cancelamento de uma súmula simplesmente leva a uma abertura para que haja novas reflexões e assim o tribunal possa formar um novo entendimento ou mesmo manter o entendimento anterior. Há muitos exemplos disso. É preciso ressaltar que dependendo do nível da alteração da abrangência tem-se modulado os efeitos aliás com expressa previsão no artigo 896 da CLT a possibilidade de modulação dos efeitos. Foi o que aconteceu por exemplo quando a súmula 277 que agora já não faz mais sentido com a reforma veremos a súmula 277 é que trata da ultraatividade das novas coletivas. Pois bem o tribunal nesse aspecto modulou os efeitos quando admitiu a ultraatividade as turmas de forma geral entendiam que esta alteração da súmula 277 dada a abrupta mudança que ocorreu só poderiam ser aplicadas as negociações coletivas insetadas posteriormente à mudança. Com isso nós chegamos ao fim dessa primeira aula e eu devo esclarecer que eventuais dúvidas e observações serão muito bem-vindas o meu e-mail é trabalho arroba gaudio.com.br pode contar comigo será um prazer atendê-lo.